Olá meus amigos do estúdio, você aí que nos assiste? Você em algum momento já se perguntou para que você serve? Qual a sua missão? Se sim, tenho um convite para você refletir por meio da leitura muito especial com o livro Para Que Você Serve? do Jonathan Hacke, com foco devocional e prático para o cristão brasileiro que deseja conhecer o propósito divino ao criar o ser humano a sua imagem. Seguindo a teologia reformada, o livro analisa os quatro estágios da imagem de Deus na história da humanidade, criada, deformada, restaurada e glorificada. Apresenta um formato didático para estudo individual e em grupos com perguntas de revisão e aplicação. Muito interessante esse livro, né? Então se você for com vontade, adquira o seu.